Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Renato foi atingido por balas de borracha nas mãos e nas costas. Sangrando, foi levado a um hospital. Depois de atendido, o mesmo ferido. O jovem advogado foi levado para o primeiro distrito e só depois liberado. Na nota, o PT sustenta que a única explicação para o ataque é o fato de a vítima ser um jovem, negro, ligado a movimentos sociais. Desde 1990, os índices de mortalidade infantil estavam em queda progressiva. Mas de 2015 para 2016, o coeficiente teve leve aumento de 12,4 para 12,7 mortes por mil nascidos vivos. Já entre os bebês de 28 a 364 dias, o índice subiu de 3,8 para 4,2 por mil nascidos vivos. Em entrevista pela internet, Gunar Azevedo, presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, afirma que a morte por diarreia foi um dado que surpreendeu. Uma vez que a criança vai para casa, está exposta às condições que as famílias estão vivendo, isso tem relação. Crianças com diarreia que não tiverem atendimento correto na hora certa, que não tiverem uma condição de assistência e cuidado, elas vão evoluir no órgão. Um candidato a presidente da República, que tem feito, ao longo da sua trajetória, do discurso do ódio e do preconceito, o aglutinador dos seus seguidores, foi atacado durante um comício. Levou uma facada. O sujeito que o atacou, aparentemente uma pessoa desequilibrada, tudo indica, disse que estava cumprindo ordens de Deus. De novo, Deus. Deus, certamente, não lhe mandou fazer aquilo. Mas o discurso de ódio que permeia e que perpassa a sociedade certamente foi o caldo de cultura que facilitou que ele, de maneira desequilibrada, fizesse o que fez. Esperamos que o candidato se recupere bem e logo. Mas, aparentemente, ele não aprendeu a lição. Sendo visitado no hospital por um desses pastores, que deciminam o ódio e o preconceito, faz o gesto de estar empunhando uma arma. Pelo jeito, não aprendeu nada. Que o discurso do ódio e da violência não gera paz. Só gera mais ódio, mais violência. O curioso é que aqueles que deveriam pedir um comportamento racional apostam na exacerbação desse clínico. O candidato a vice na chapa dele imediatamente saiu acusando partidos e pessoas pelo atentado, sem nenhuma prova. E já está mais do que constatado que foi um ataque sem nenhum fundo político. Apenas uma pessoa desequilibrada, movida pelo ódio. Produção de alimentos com agrotóxicos, concentração de mercado, disseminação de transgênicos, desmatamento. Esses são alguns destaques do Atlas do Agronegócio. Cada capítulo traz uma dimensão dessa concentração, uma dimensão de por que ele é tóxico, por que é venenoso, por que cria conflito de terra, por que a gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento, uma transição para esse modelo que tem a agroecologia como centro dessa mudança. O Atlas Original foi publicado na Alemanha com dados mundial sobre o setor. Aqui no Brasil, alguns temas foram adaptados à realidade local. O que a gente tentou fazer é pegar alguns temas que foram abordados de forma ampla ou, vamos dizer, com focos em outras questões lá fora e trazer isso para a realidade brasileira. Por exemplo, a questão trabalhista, a questão trabalhista no campo. Então, um dos autores, que é o Leonardo Sakamoto, que é especialista no tema de trabalho escravo, fez uma análise da reforma trabalhista e como isso impacta o combate ao trabalho escravo no Brasil, ou como isso facilita, na verdade, que o trabalho escravo volte a ocorrer com mais facilidade no Brasil. Então, esse é um dos aspectos que a gente trouxe o tema para cá. Um outro aspecto, por exemplo, é a força do agronegócio no Congresso Nacional, ou seja, a bancada ruralista, como é que ela se compõe, qual que é o lobby da bancada ruralista no Brasil. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com